Olá, artistas no Brasil! O episódio da Sala 1604 de hoje é pra você que quer dar os seus primeiros passinhos na carreira de artista digital. Por onde começar? Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience e uma das hosts deste programa. Pra ganhar a gente pelos caminhos da arte digital, minha convidada de hoje é a Paula Milanes. Oi, Paula! Seja muito bem-vinda à Sala 1604. Hello! Muito obrigada! Muito feliz de estar aqui, finalmente! Finalmente! Finalmente, meu ser de artista agora carimbado! Que bom que você tá feliz de estar aqui. Eu também tô muito feliz que agora você é professora da Revo, que ainda não sabe aí, gente. Ah, eu tô muito chique! A Paula agora faz parte do Revo Crew. Ela tá chique, é. Chique demais. Em breve receberá aí seu kit de professora da Revo na sua casa e aí você vai poder esbanjar essa beleza na internet. Eu só aceito que me chamem agora de Teacher Paula. É isso aí. Se dirigem a mim desta forma apenas. Apenas. A partir de agora é só assim que eu aceito ser chamada. Brincadeira. Feliz que você entrou pro time e tenho certeza que você vai curtir seus revoluninhos. Meus revoluninhos lindos. Alguns já falam comigo, já falam assim, ai, tô ansiosa. Ai, que bonito, tipo, o curso falta mais de um mês ainda. E eu fico só, ai, vocês são muito fofos, só para que dê tudo certo. Porque, assim, eu nunca dei aula assim, né, mas eu já repreparei as coisas de uma forma que seja bem didático, né, assim. Então, pra quem já viu, tipo, como eu explico as coisas, tipo, no meu tutorial de YouTube, coisa assim, é mais ou menos aquilo lá, sabe? A forma que eu explico, tipo, eu gosto de decupar bem certinho as coisinhas, deixar tudo bem mastigadinho. Porque as coisas não precisam ser complicadas, na minha cabeça. Exatamente, didática é tudo. Exato, exato. Mais pra frente a gente fala do teu curso, pras pessoas que quiserem saber. No final do episódio a gente fala sobre isso, quem tá curioso sobre o curso. Vou deixar o link aqui na descrição do YouTube também, pra quem quiser mais informações. Mas daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Sim. Porque, né, a gente veio aqui pra dar esse panorama geral aí pra quem tá querendo começar na arte digital. Porque, inclusive, o curso da Paula é para artistas iniciantes. Exato. Então, quem melhor que ela pra falar sobre esse assunto, né? Eu acho que a gente pode começar contando um pouco da sua trajetória, da sua própria trajetória. Como que você virou artista, Paula? Oh, meu Deus. A minha trajetória começou faz muito tempo, assim. Na verdade, eu desenhava tudo no papel e tal. E aí, eu comecei a pegar o gosto e querer me interessar mais pela arte digital em si. Quando eu já tava na faculdade e eu fiz faculdade de moda. E aí, eu entrei na parte de... Eu fui, na verdade, jovem aprendiz. E aí, eu entrei em uma empresa daqui da região. E aí, eu tava, tipo, na parte de engenharia de produto. Que, tipo, não tem nada a ver. Era fazer tabela, né? Eu ficava fazendo tabela de... Excel. É. Aí, enfim, né? Era meio complicadinho, assim. Mas me ensinou várias coisas. Tipo, ser organizada, né? Só um pouquinho que você não falou. Qual região? É, qual região? Você entrou numa empresa de uma região, mas qual região? Não, daqui. Daqui, no caso, do Sur. Do Sur. Sur do Brasil. Beleza. Vem daqui. Aí, eu tinha que fazer as suas tabelas e tal. Não sei o que. Daí, enfim, né? A gente acaba tirando as melhores coisas de cada etapa que a gente vai fazendo. E aí, tipo, eu comecei a ficar um pouco mais organizada aí. Só que aí, descobriram que eu desenhava e tal. Eu e a Amanda, minha irmã gêmea. Porque eu não sabia ter uma irmã gêmea. Também desenha. Que várias pessoas acham que é sua sósia. Então, o pessoal achava que eu era um fake. Eu não tô brincando. Eu fiquei chocada. Ai, eu amo quando vocês duas postam as coisas. Tipo, gente, a gente é irmã gêmea. Por isso que a gente é tão parecida. Eu fico, tipo... Exato. Nossa, tu parece tanto a Amanda. Gente, mas eu sou a irmã dela. Como é que eu não vou ser parecida com ela? A gente tava no mesmo útero, sabe? Exatamente, exatamente. Isso parece quase piada de português. É. Tipo, ah, eu sou muito parecida com o meu irmão. Ah, provavelmente porque vocês são filhos dos meus pais, sabe? Genética, né, gente? Genética é uma coisa impressionante. Não, mas eu me afino muito quando o pessoal fala sobre isso, que eu fico chocada. Enfim, daí a gente entrou nessa empresa juntas. Porque descobriram que vocês desenhavam. É, e depois descobriram que a gente desenhava e botaram a gente pra fazer estampa. Só que a gente, tipo, não sabia muito mexer em Photoshop, não sabia mexer muito nas coisas. Só que daí, então, como eu achei legal essa parte de estampa e tal, e, tipo, combinava a parte de desenho com a parte de moda, que eu tava cursando já, então fazia o total sentido, né? Começar a se especializar nessas coisas e tal. E aí eu comecei a, tipo, começar a extrair das pessoas o máximo de conhecimento que elas tinham. Eu não me dava, tipo, chegava lá e perguntava. Tipo, dava nem aí, sabe? Tipo, ah, nossa, estou sendo conviente, não quero saber. Eu quero saber como é que tu faz isso aqui. Porque eu sou curiosa, tá ligado? Tem que ser, tem que ser. Então, eu acho que foi uma combinação de curiosidade com interesse, sabe? Porque senão eu não teria continuado a estudar, sabe? Sim. Então, foi aí que eu comecei a ter mais interesse. Eu via tanto vídeo no YouTube. Eu via speedpaint na velocidade, tipo, menos dois pra poder ver o que a pessoa tava fazendo. Onde ela tá clicando? Juro, tá? Eu fazia muito isso. Nossa, eu vi muito speedpaint, mas muito speedpaint da minha vida. Até hoje eu vejo que eu adoro. Mas, assim, daí eu fui, assim, de busca das coisas e usando o Photoshop, porque pra mim o Photoshop era melhor. Eu até uso outros tipos de programa, mas eu acho que o Photoshop é mais completo pra mim. E, assim, é quase, meu braço, assim, já vai pros atalhos sozinho, assim. Não tem que fazer nada. Eu já tô tão acostumada que, pra mim, é melhor fazer as coisas assim. Já pensei em photoshopês. É, claro, assim, só vai, só vai o rolê. Eu ia perguntar, porque, assim, você meio que foi sendo conduzida pra o que acabou virando tua carreira artística, né? Tipo, você não teve aquele momento de, ah, não, eu quero seguir pra essa área. Você, tipo, ah, não, te jogaram pra fazer estamba, você curtiu, você já gostava de desenhar, foi indo pra isso. E as coisas caminharam meio que naturalmente daí. Ou você teve aquele momento de, tipo, sentar, analisar, escolher com quem você ia trabalhar. Tipo, ah, não, eu vou pra carreira de character design. Ou, sabe, tipo, você teve esse momento, esse conflito. Porque uma das primeiras dúvidas que surge pra quem tá começando é pra qual área eu vou, né? Tipo, como eu escolho isso? O que que eu estudo? Aham, exatamente. É, eu acho que eu juntei meio que útil ao agradável. Então, tipo, eu juntei a coisa que tava me dando dinheiro na época, que era pra fazer estampa, com a minha vontade de desenhar. E daí eu comecei a investir nos meus próprios equipamentos também, né? Porque, querendo ou não, perto de tal, tem que começar a investir e tal. Tipo, cobrei o iPad, tipo, dei os meus pulos, fiquei esmerada um tempão pra poder pagar o iPad, mas deu certo. Aí depois eu comprei o computador e tal, brululul. Daí comecei a investir nessas partes, mas já sabendo que eu queria fazer realmente, tipo, ser uma ilustradora, sabe? Eu acho que sobre qual local tu tem que, tipo, escolher qual a área que tu vai trabalhar, eu acho que eu tô até trabalhando nisso ainda, sabe? Porque eu comecei só no passado a trabalhar full time de freelancer. Porque antes eu trabalhava ainda só com estampa. Aí eu fui demitida e tudo mais. Daí eu falei, não, agora é. Daí eu falei, não, eu vou começar, vou dar uma guinada na minha carreira e é isso que eu quero fazer, porque sempre foi meu sonho. Tipo, eu lembro desde criança, assim, eu desenhar, tipo, como, cenas do dia a dia e como eu pensava que ia ser o meu futuro, sabe? E daí eu desenhava, chegando no meu escritório e, tipo, ai, que linda! Eu lembro nitidamente disso, cara, desenhando isso. Eu não tenho esses desenhos mais, se perderam em algum lugar. Mas eu tenho essa número muito nítida na minha cabeça, eu queria muito deles ainda. Mas, assim, então eu comecei a seguir esse sonho, sabe? E tem dado certo. E, assim, apesar de eu não ter um... Eu acho que eu não tenho ainda um lugar que eu trabalho fixo, sabe? Porque como eu tô só um ano, quer dizer, agora mais de um ano, né? Porque eu comecei em janeiro do ano passado. Mas, como é, digamos, pouco tempo, assim, eu tô meio que explorando várias áreas pra ver o que eu gosto mais, sabe? E eu acho que é legal essa parte da tua exploração, sabe? Tipo, ah, tu pegar um projeto de quadrinhos e daí tu se mete junto com o pessoal lá e já faz e vê no que que dá, se tu gosta daquilo lá. Se tu não gosta, como tu vai explorar isso pra poder melhorar os teus skills, sabe? Acho que explorar várias áreas te ajuda nisso, sabe? E abre um pouco mais teu leque de clientes, talvez. É, de clientes, de conhecimento também, né? Porque cada coisa vai exigir algum tipo de conhecimento específico. Exato. E é bom que você entenda como aquilo funciona, né? Não só pelo lance dos clientes, que eu acho que é muito importante, mas também pra você saber o que é que você realmente gosta de fazer, né? Sim, eu acho que daí, tipo, eu preciso pegar e tá, mas... O que que eu vou estudar? O que que eu estudo? Eu falo, cara, você tem que ter interesse em alguma coisa primeiro pra começar, sabe? É, se você quer ser artista, foi por algum motivo, né? Tem alguma coisa que você já gosta de fazer. Aí a gente fala, ai, mas eu quero fazer quadrinhos, mas eu queria fazer uns quadrinhos mais de ação e tal. Tá, então tu tem que começar a estudar, sei lá, gesture, composição. Tipo, estuda outros artistas que também fazem a mesma coisa que tu quer fazer. Tem eles de inspiração, sabe? E tem sempre essas referências em mente, sabe? Tem boas referências também, é uma parte muito importante pra quem tá querendo virar artista e tal. Tipo, tem uns que eu sigo até hoje, assim, que eu acho que eu me inspirei demais neles, sabe? Não conta quem é ainda, que spoiler, isso vai ser uma pergunta depois. Não fala agora, fala depois, fala depois. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sim, com certeza ter boas referências é muito importante. E se guiar por elas também é legal. Mas uma coisa que eu acho também que às vezes os artistas iniciantes ficam com um pouco de receio, é quase que um sentimento de que eu preciso acertar de primeira, sabe? Tipo, eu preciso começar aqui com essa carreira pra estudar tal área, sabe? Tipo, não, eu vou fazer cenários. E não pode errar, sabe? Tipo, não pode mudar de ideia depois, sabe? Como, tipo, não, eu comecei a estudar isso aqui, se depois eu quiser ir aprender 3D, eu vou ter perdido muito tempo. E, né, eu já tenho 21 anos, geralmente é assim. É, só eles. Gente, calma, não precisa ter pressa pra fazer as coisas. As coisas vão acontecendo no seu próprio tempo, tipo. E às vezes as pessoas ficam, às vezes, desmotivadas ou tristes, porque o processo tá sendo mais lento do que elas queriam. Mas, assim, tem que levar em consideração que cada pessoa vai ter a sua própria evolução, sabe? No seu tempo. E não tem problema nenhum isso, então... Ah, não tem problema nenhum. E também tem o fato de que conhecimento não se divide, né? Tipo, se soma as coisas que você aprendeu agora com uma área, você vai levar pra outra, mesmo que você não queira. É o que você falou agora há pouco, que você tava fazendo, né? Trabalhando lá com linha de produção, planilhas, tabelas, pá e tal. E você disse que isso te ajudou a se organizar melhor. Então, sabe? Mesmo que não tenha nada a ver... Tem que extrair as melhores coisas das suas experiências, sabe? Tipo, mesmo que ela não tenha nada a ver com arte. Ah, eu quero ser artista, mas eu tô trabalhando hoje numa contabilidade, sei lá, enfim. É a realidade da maior parte dos artistas, né? Que trabalham com arte, mas fazem outra coisa. Porque boletos, né, amados? É cringe falar boleto, mas a realidade é essa. A gente vai falar de boleto, sim. Eles aparecem, infelizmente, uma hora eles vão aparecer, gente. Eu também não queria ter boleto. Mas eles estão aí. E a gente tem que ganhar dinheiro de alguma coisa. Assim, não para de vir, eu não acredito. Eu achava que era só uma vez, o outro... Enganaram. Antes fosse. Mentiram pra mim quando era criança, falaram que ia ser mais fácil. É verdade. Ok, daqui a pouco a gente começa a chorar, então vamos mudar de brincadeira. Já que a gente tá falando desse assunto de dinheiro, Vamos falar desse assunto de dinheiro, porque também é uma dúvida bem... De muitas pessoas que, inclusive, não precisam nem ser iniciantes. Tem gente que já tá com nível técnico avançado e tem dificuldade de se inserir... Avançado não, né? Mas intermediário. Que tem alguma dificuldade de se inserir no mercado, né? Então, como começar a ganhar dinheiro com arte? Eu acho que as pessoas ficam, tipo... Eu preciso ganhar dinheiro. Meu Deus, como é que eu vou ser artista? Tipo, a validação de você ser artista é ganhar dinheiro. Pra muitas pessoas, né? Que eu concordo parcialmente apenas com essa afirmação. Mas eu sinto que, às vezes, isso vira uma preocupação antes mesmo da pessoa desenvolver a técnica dela, sabe? Sim. Tipo, tá muito iniciante ainda e já tá... Meu Deus, freelance! Cara, calma. Deixa eu estudar. É, calma. Tem que ver também. É porque eu acho que isso vai... Eu acho que uma coisa boa pra gente começar a ganhar algum dinheiro, assim, pelo menos foi como eu fiz, que foi fazendo commissions. Tipo, particulares, né? Não trabalhos pra empresas e tal, que é um rolê totalmente diferente. E, normalmente, é legal ter alguns contatos pra trocar uma ideia quando for começar esse tipo de projeto, né? Com certeza. Você tem um conhecimento um pouco melhor no mercado, eu acho. Nossa, mas como será que eu vou fazer? Daí tu sabe alguém que já fez um projeto parecido. Cara, não tem problema muito ir lá e perguntar, sabe? As pessoas são super abertas em relação a isso. Eu achava que não até eu ter que me perguntar. Até você mandou um inbox pra alguém. É, daí eu falei, cara, as pessoas são super de boa relação a isso, por que eu tinha tanto medo? Mas, mas não, não sou assim. Mas, então, tipo, pra quem tá começando, eu acho que commissions são uma parte legal. Assim, pode ser um pouco chato no começo, assim. Eu, particularmente, quero sair dessa parte de commissions pessoais, assim. Porque eu já tô, tipo, há muito tempo fazendo isso. E, assim, eu já consegui botar um preço bem bom nas minhas commissions. Que são de pessoais mesmo. Porque, né, quando é trabalho comercial, enfim, daí é diferente a situação. É, é outro rolê. É outro rolê, totalmente diferente. Mas, assim, sabe? Tipo, começa... Cara, eu comecei fazendo por 10 pila. Daí depois troquei pra 20. Daí depois troquei, sabe? E foi evoluindo. Só que, tipo, isso em, sei lá, 2013. Sabe? Então, faz muito tempo. E até chegar no valor que eu consigo cobrar hoje. E que as pessoas... Tipo, tem várias pessoas que chegam na minha dna e pedindo commission. Assim, eu tenho coisa que eu não consigo atender, sabe? Eu falo, tá bom. Tem outra pessoa que tá fazendo também. Eu mando falar a pessoa, sabe? É legal também, tipo, trocar as figurinhas dos clientes. Com certeza. Tem uma hora que, quando a gente chega nesse ponto, né? De não conseguir atender todo mundo. Ou ter trabalhos que a gente pode escolher e não pegar. Porque a gente escolhe de onde a gente vai tirar dinheiro, né? A gente consegue ajudar outros artistas. Você vai criando ali uma rede de contatos. Que eles te mandam um trabalho. Você manda um trabalho pra eles. E começa muito naturalmente, eu acho. Porque é o que você falou. Você tinha uma dúvida. Mandou um inbox pra uma pessoa. Ela te respondeu. E aí começa assim, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas têm a tendência de criar um monstrinho na cabeça, sabe? Tipo, ai, não vou falar com fulano. Fulano é muito mais perente que eu. É, né? Às vezes a gente fica pensando, botando as pessoas num super pedestal. Que elas nunca vão me responder. A gente vai construindo um muro, né? É, tipo, a gente vai construindo um muro, assim. Tipo, invisível entre você e outras pessoas. Por motivo de medo, né? Acho que é muito medo. Exato, exato. Mas assim, gente. Assim, o não tu já tem, sabe? É exatamente esse negócio. O não tu já tem. Então vai lá, pergunta, dá a cara tapa. Seja curioso também. Tipo, claro, não vai ser invasivo. E a pessoa vai lá e te responde. Na maior, tipo, super querida, tal. E fala assim. Aquilo, né? Educação é um bom senso. Tipo, pô, tu tem que ir lá e, tipo, falar. Obrigada por me responder e tal. Tu tem mais alguma dica pra dar em relação a isso? Porque, cara, se tem uma coisa que eu dei. Alguém chega na minha dama e fala alguma coisa. Eu, tipo, pergunto alguma coisa e eu respondo. Tipo, eu respondo todo mundo. Eu também é sempre zerada porque eu sou agoniada com notificação. Eu sou muito agoniada. Daí a pessoa pega e eu pego e respondo a pessoa, tipo, de boas, né? Dô, assim, as coisas que ela quer. E ela fala, ah, tá. Manda um meme da Mônica, assim. Ah, tá. É, mas vem isso, cara. Eu fico, meu amor, eu não sou o Gugu. Eu sou uma pessoa que tirei tempo, amor, de responder. Por favor, agradeça. Agradeça o mínimo que você pode fazer. Agradecer. É, manda uma obrigada, sabe? Ah, tá, obrigada, me ajudou. Ah, não, não me ajudou. Ah, não, não é bem isso que eu quero. Sei lá, tipo. Qualquer coisa. Tem coisa que eu não sei também. Tipo, essa é uma coisa que é normal. Tipo, nem todo mundo sabe tudo, sabe? Nem aquele artista mais fodástico que tu sabe, que tu conhece, que tu quer ser amigo, que tu, sei lá, sabe? Sim. Ninguém sabe tudo, gente. Tá tudo bem também. As pessoas aprendem com o tempo. Não, total. E, tipo, nada impede de procurar, sabe? Porque, às vezes, por exemplo, no inbox da Revo, chega muito artistas várias vezes que querem uma indicação específica, querem saber uma coisa de uma área específica. E a gente fica, tipo, cara, não sei, eu trabalho com comunicação, como é que eu vou responder isso aqui? Não tem nenhum professor da Revo que sabe. Ou a gente não criou um conteúdo sobre esse assunto mais técnico e tal. Mas aí, eu sempre conheço outros artistas que são mais dessa área, sabe? Então, eu já, tipo, ó, manda mensagem pra fulano, 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 Pelo menos você consegue encaminhar as pessoas, né? É, eles vão saber responder melhor do que eu, assim. Exatamente. Vai perguntando que uma hora você chega na resposta que você precisa. Exato, exato. Mas é sobre aquele negócio de ser curioso e também ser interessado. É, claro. E sem interesse tu não vai ir atrás, sabe? É tipo, por exemplo, eu quero muito, muito aprender a usar o Blender. Já baixei o Blender, já tem internet nele. Tem uma escola ótima. Exato. Não, tô ligada. Tem uma escola aí, ó. Começa com um R. Só que, assim, eu, primeiro, eu tô totalmente sem tempo agora. Tipo, eu tenho que tirar um tempo real, tipo, organizar minhas coisas. E parar, sentar minha bunda numa cadeira e começar a mexer nas coisas e, sabe? Me interessar pelo negócio a fundo, sabe? Porque hoje, eu sei que o Blender, junto com o Photoshop, tipo, tu consegue fazer coisas muito legais, sabe? Tipo, o Rainer faz algumas coisas que mistura os dois. Eu fico, nossa, cara, isso aqui é uma mão na roda, né, cara? É uma mão na roda. Muito massa, muito massa. E, tipo, é um tempo precioso. Porque tem uma coisa na ilustração que... Tanto ilustração, por exemplo, de estampa, eu tive que aprender muito isso. A ser muito ágil. E a fazer vários tipos de traço. Isso foi uma coisa muito boa da parte de estamparia, assim, quando eu fazia. Porque eu tinha que fazer de tudo. Tanto coisa fotográfica, quanto coisa funny, quanto coisa, sabe, cartunesco, coisa... Nossa, de tudo, de tudo de verdade, assim. Misturava diversas técnicas. Nossa, sempre. Tinha coisa que eu fazia no papel. Tem o tempo que eu tenho lá no meu portfólio que eu fiz no papel. Tem uma até que é bem legal, que é umas escritas chinesas, assim. Era uma coleção sobre a China e tal. Daí eu fiz umas escritas e tal. E daí eu fiz vários respingos. E depois tive que montar tudo. Nossa, eu aprendi demais com essa estampa. Juro, tá? Pra separar todas as layers. Nossa senhora. O arquivo foi pesadíssimo. Mas, assim, valeu a pena. Cada minuto investido naquilo ali. Uma semana fazer estampa. Nossa, eu acho muito massa quando rola essa combinação de técnicas. Porque, às vezes, as pessoas não param pra pensar que isso é possível. Ou que isso é, entre aspas, certo. Sabe? Porque a galera fica, tipo, não. Arte digital é arte digital. Arte tradicional é arte tradicional. Uma técnica X é uma técnica X. Uma técnica Y é uma técnica Y. E não rola um pensamento de que, tipo, meu, você tem que fazer o que é mais fácil e mais rápido pra você resolver esse problema. Sabe? Basicamente isso. Otimizar o tempo é crucial, assim, sabe? Porque todo mundo... Uma hora, assim, tu vai ter uma deadline que vai ser muito... Braba. Uhum. Tu vai ter que dar um jeito de conseguir fazer. Então, cara, ao invés de ficar trabalhando... Por exemplo, eu gosto... Eu não gosto de trabalhar à noite. Então, eu começo a trabalhar cedo. E paro meu turno. Meu turno, digamos assim, né? Como freelancer, tu tem que estabelecer as coisas. Eu paro de trabalhar às cinco horas. Porque eu sei que às cinco horas eu já não presto pra mais nada. Depois das cinco, ninguém me pega. Eu falo assim, não, não, não. Nada da minha bala. Não, 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 não. Então, assim, se eu quiser parar o meu turno às cinco horas, do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei que vai sair certo, eu vou ter que achar a melhor forma de fazer isso até esse horário que eu tenho, sabe? Então, otimizar com atalho, com actions, com esse tipo de coisa é muito bom, sabe? E, tipo, ter bem em mente o que tu vai fazer também, sabe? Às vezes tem cliente que não dá pra eu saber, sabe? Direito o que quer. Tem que ir meio na tentativa e erro, mas, né, já passei por muitas coisas. Mas vai ser bom ter isso em mente, sabe? Falando de clientes, eu acho que a gente vai pegando experiência conforme a gente vai começando a trabalhar, né? Mas falando de estudos, você acha que tem atalhos pra aprender mais rápido? Tipo assim, coisas que você vê que as pessoas fazem, mas que talvez elas não deferiam fazer. Por exemplo, uma coisa que eu acho que complica um pouco e atrasa o aprendizado, não que seja impossível aprender dessa forma, mas eu acho que é mais lento, é você aprender só através de tutoriais, sabe? E não pegar um curso com começo, meio e fim, com objetivo específico. Eu acho que isso é uma das coisas que atrasa, assim, a galera fica indo num tutorial atrás do outro e quando você vê, você tá só reproduzindo cliques que uma pessoa faz no software. Mas se você tivesse que chegar naquele resultado sozinho, você não ia conseguir, sabe? É que tu precisa... É, tu precisa entender o que que... Por que que fez isso, sabe? Tem que entender o motivo de existir esse passo, essas... Enfim, essa trajetória pra poder chegar no resultado, sabe? E por que que, assim, esse tipo de coisa vai surgir, esse resultado e tal. E assim tu consegue usar ao teu favor, sabe? E é, por exemplo, por isso que o Photoshop pra mim é muito fácil. Porque eu sei como chegar nas coisas muito rápido. Então, mas tipo, eu tive que ter as minhas necessidades. Tive que criar necessidades, muitas vezes, pra poder resolver essas problemáticas que eu tinha, sabe? Então, é assim, sabe? Tem que ter paciência também. Com certeza. Tem que ter muita paciência. Tipo assim, ó, tu não vai acertar de primeira, sempre. Tem que ter coisa que tu acertar de primeira, beleza, top. Mas tem coisa que tu tem que ir tentando, 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 até achar uma forma que vai ser confortável pra ti também. Porque às vezes as pessoas trabalham... Cara, eu fiz muito isso, assim, quando eu tava, tipo, em... Em meio que bloqueio, etapas de bloqueio criativo, assim, sabe? Sabe quando tu faz as coisas e parece que não tá ficando legal? Às vezes eu tenho isso, tipo, de vez em quando... A cada seis meses eu tenho disso. Aí, eu já sei. Aí, eu começo a fazer as artes e eu fico, cara, eu não tô confortável fazendo isso aqui. Não tô confortável fazendo isso aqui. E eu continuo tentando, até eu achar uma forma que eu consiga fazer... Eu ficar confortável fazendo aquilo lá, sabe? Porque não adianta, às vezes, tu pegar... Ah, eu gosto do estilo de fulano. Beleza, tu gosta do estilo de fulano. Eu quero fazer algo semelhante a ele. Mas, às vezes, não é a coisa que tu vai se sentir melhor fazendo, sabe? Reproduzindo a coisa que outra pessoa já faz. Que vai dar um orgulhinho, né? É, tipo, às vezes tu faz, mas, tipo... É, não é bem o que eu gosto. Outro dia eu ouvi alguém falando, assim, tipo... Cara, eu tenho um conhecimento técnico suficiente pra fazer splash art, mas eu não quero. Então, eu faço outra coisa, sabe? Tipo, é uma questão de escolha também, né? É, tipo... E até com esse negócio de tu começar a testar áreas de onde tu vai fazer a tua arte, tu vê o que tu gosta e o que tu não gosta, sabe? Uhum. Eu acho que é legal essa experimentação. Eu acho que precisa. Pode, tipo assim, tem coisas de outros artistas que tu consegue imputir na tua arte. Uhum. Mas, às vezes, tem coisas... Não é tudo que tu vai conseguir, sabe? Uhum. É, de cada pessoa você vai acabar tirando uma coisa, né? Uhum. E aí você vai misturando várias referências diferentes pra chegar no que é teu. Uhum. Você falou agora há pouco desse lance de ter paciência. E acho que é outra dificuldade muito grande que artistas têm que enfrentar a vida inteira. Mas especialmente no começo, porque eu acho que a desistência tá muito perto ali, sabe? Tipo, quando você tá começando, você tem um monstro da desistência sentado do teu lado, falando assim... Hum, não vai dar certo isso. Tá bom, quando tu vai. Quanto tempo mais você vai aguentar continuar estudando, hein? Eu acho que não vai ser muito. Não, eu acho que não. Olha o sofá ali, hein? Olha o seu Netflix ali, hein? Sabe? Tipo, é muito fácil desistir no começo. É difícil a gente ter a força de vontade necessária o suficiente pra continuar investindo naquilo. Mas uma coisa que nunca some é a frustração, né? Porque as ideias, a vida inteira, são melhores na nossa cabeça do que quando a gente coloca no papel. Exato. Você tem alguma dica de como lidar com essa frustração? Hum... Cara, eu li bastante com isso, sabe? Porque às vezes tem alguma coisa que eu quero muito fazer, que tá na minha cabeça. E que quando eu vou botar no papel, eu fico... Gente, mas não é isso que eu quero. Como é que eu não consigo fazer isso? Droga. É, nem não consegue. Mas aí eu já aceitei, que assim... Existem... Assim, eu já aceitei, né? Tipo... Que existem coisas que com o tempo tu vai criando essa confiança de fazer, sabe? Porque tem muita coisa que eu não fazia antigamente. Por exemplo, quando eu comecei a fazer digital, eu fazia o mousepad do notebook, tá? Não tinha nem mesa de estalizadora. Caraca. Aham. Daí eu queria fazer umas iluminações muito foda. Assim, mas muito foda. Nossa, eu queria fazer alta iluminação. Só que eu não tinha skill pra isso. Uhum. E daí eu acho que foi a partir daquela época que eu comecei a perceber, não, cara, eu vou ter que começar a escutar aos poucos esse tipo de coisa. E hoje eu com certeza conseguiria fazer aquela iluminação que eu queria fazer naquela época. Tipo, em 2015. Mas, infelizmente, eu não tenho mais o arquivo porque tava no TVN Art. Só que tava tão feio, cara, tava tão feio que eu apaguei, tá? E eu... Nem vale a pena. Nossa. E daí o meu outro computador no meu notebook, o que eu desenhava com mousepad, ele acabou. Sim, então... Cara, com mousepad. Jesus amado. Aham. Não, pra tu ver o quanto eu tinha interesse. Era mousepad. Queria muito mesmo. Depois, ó, foi com o meu primeiro salário. Eu ganhava 300 quilos na época. Primeiro salário, eu comprei uma mesa de estalizadora na OLX usada. Foi todo o meu salário. Eu nunca tinha ganhado na minha vida. Aí, quando eu ganhei, gastei na mesa. Daí eu fiquei mais um mês sem nada. Vivendo de pão e água. Aham, não, gente. Podia comprar um chiclete na banquinha. Aham. Não, gente, eu tô quebrada. Não posso fazer nada. Prioridades, né? Ah, prioridades. Agora eu agradeço todo dia de eu ter comprado aquela mesa de estalizadora. Juro. É, porque é assim que começa, né? Aham. É. Eu acho que... É, a gente vai fazendo investimentos, né? Você sabia que era aquilo que você queria. Você precisava. Sim. Dedicar e fazer alguns cortes na vida. É. Pra conseguir, né? Estudar mais e melhorar a tua forma de trabalho. É suado. É suado. É suado. É suado. É suado, né? Mas a gente ama fazer o quê, né? Exato. É o que você falou. Era o sonho. Então, vale a pena. Mas sobre essa frustração, eu acho que uma coisa também que atrapalha bastante, no começo, a vida inteira, né? Aqui, outro dia eu tava fazendo a live com a Isa Pug, que também é profe da Revo, que é professora do curso de ilustração de animais. E aí, ela falou assim... É, eu acho que é uma coisa dela. Nossa, perfeito. Eu adoro todos os bichinhos que ela desenha. Pirei que eu ia depois disso. E aí, a gente tava fazendo a live e eu falei sobre frustração e tal. Daí, ela falou, cara, uma vez eu ouviu o Marcos Azevedo dizendo que come frustração no café da manhã e eu adotei esse livro pra minha vida, porque eu sou igual, sabe? Tipo, o negócio vai estar sempre ali, você vai estar sempre tendo que lidar com isso. E... Eu acho que essa é a palavra mesmo, tem que lidar. E eu acho que... Ela vai estar lá. Vai estar ali do seu ladinho, vai de mão dada, que é mais fácil, sabe? Ah, só aceita, só aceita. Só aceita. Abraça ela e fala, tá tudo bem. E, quer dizer, até que tem outras coisas que também tem a ver com frustração. E eu acho que uma delas é a comparação. Acho que no começo, especificamente, dos estudos, é muito difícil lidar com isso. Conforme a gente vai melhorando, a gente tende a amadurecer também, na vida e na carreira, né? E aí, lidar com o trabalho dos outros e com os outros serem muito bons, vai ficando mais fácil. Mas eu acho que no começo, você olhar pro trabalho de um artista e pensar, eu nunca vou ser tão bom assim, é muito recorrente, sabe? A gente se colocar nesse lugar. Conselhos? O que você diria? Como você lida com isso? Como você lidou com isso quando você tava começando? Cara, é uma... Assim, eu queria dar spoiler de artista. Posso dar spoiler de artista? Pode dar spoiler de artista, vai. Dá um exemplo aí. A Úrsula de Kai. Não sei se vocês conheciam a Úrsula de Kai. De Kai, do Kai. Não sei. Vou deixar o link das redes dela. Eu acho que a Úrsula de Kai é o nome dela. Ela é uma das artistas, assim, que quando eu tava começando no digital, era a que eu mais via. Mais via as coisas. E eu ficava... Nossa, gente, eu nunca vou chegar nos pés dela. Ela é muito perfeita. Olha só que coisa mais maravilhosa. E hoje eu olho as coisas dela e fico assim... Ela podia ter feito isso aqui melhor, né? Vamos lá. Porque essa parte aqui, esse cabelo aqui, tá um pouco estranho. Essa anatomiazinha aqui, putz. Eu sei que ela consegue fazer melhor. Essa aqui tá meio... Meio zoado, sabe? Então eu acho que com... Exatamente esse negócio, sabe? Que com o tempo tu vai evoluir. E que a tua evolução... Cada um tem o seu tempo pra evoluir, sabe? E eu fico um pouco frustrada quando eu vejo as pessoas, tipo... Desistem de primeira, sabe? Pô, cara, relaxa. Vai dar certo. É só ter um pouquinho de paciência. É, vai tranquilo, vai tranquilo que vai dar bom. Tipo, eu achava que eu não ia chegar aos pés da ursa. Não que eu não tô falando que ela é ruim, né? Tipo, óbvio que não. Até hoje eu vejo as coisas dela e eu acho maravilhosa. Mas assim, agora eu tenho um pouco mais de criticismo quando eu olho as coisas dela. Essa é a palavra certa. É, você olha com um olhar de, tipo, como ela fez isso, sabe? E tipo, como eu teria feito. E não com um olhar de adoração e endeusamento, né? É, eu acho que isso que mudou, sabe? É uma chavinha que clica e vai. É saudável isso, sabe? Tipo, é saudável tu conseguir... É legal você admirar outros artistas, né? Tipo, não é um problema. Eu acho que o mesmo pra tua própria arte, sabe? Porque às vezes tu faz alguma coisa e tu fica se criticando demais. Mas às vezes tu tem que olhar também as coisas que tu acertou, sabe? Pra poder continuar fazendo as coisas que estão certas, mantê-las certas. E observar os erros. E os erros, entre aspas, né? Tipo assim, as coisas que tu quer melhorar. E tu fala assim, não, na próxima arte eu vou fazer isso aqui muito melhor. E tu vai lá e resolver, sabe? Porque às vezes a pessoa fica, não, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, isso aqui. Cara, já conseguiu, já tentou. Já tá tentando. Isso já é um grande caminho, sabe? Várias artes que eu posto assim, ó. Um segundo depois que eu posto, eu falo assim, ó. Nossa. O que que eu fiz essa mão aqui? Mas aí já tá lá. Aí eu falo, não, não, agora eu vou ter que deixar ali. Vai ficar, vai ficar. Aí depois do tempo eu olho pra ela de novo, não, não tá tão ruim assim. Aí depois eu olho de novo, eu falo, não, meu Deus do céu, tá muito ruim. Alguém vai ver, alguém vai ver. Eu sou uma farsa, não é possível. Exatamente. Tem muito essa sensação, né? De, tipo, reavaliar imediatamente após postar. Tipo, eu não acredito que eu não tinha reparado nisso. Isso acontece muito. Mas faz parte, acho que faz parte do processo. E eu gosto muito disso que você falou. De conseguir reconhecer na própria arte o que foi ruim, mas muito também do que foi bom. Porque é mais ou menos esse lance do olhar que eu falei, como a gente olha pra arte dos outros, que a gente considera que são muito melhores pra gente, né? No começo a gente olha só com olhos de adoração, né? De, tipo, cara, que foda que dá. Não procura erros na arte dessas pessoas, né? Não procura problemas ou coisas que elas poderiam ter resolvido de outra forma, de uma forma que às vezes fosse gerar um resultado ainda melhor. E da mesma forma a gente tem que fazer isso com a nossa arte, né? Porque o que a gente tende a fazer no começo é olhar só com olhos de críticas negativas, né? Pro que a gente fez. Fala, nossa, tá uma bosta, olha, não sei fazer isso, não sei fazer isso. Mas tem coisas que a gente tá melhorando de um desenho pro outro, de uma arte pra outra. E reparar nesse percurso, né? Valorizar esse percurso. Eu acho que faz o seu processo ser mais gostosinho. Porque assim, gente, eu vou falar pra vocês. Arte, no geral, assim, qualquer tipo de arte, seja animação, seja 3D, seja ilustração digital, tradicional, aquarela, guache, qualquer coisa. É questão de prática também. Não é do dia pra noite, não é só, tipo, ah, eu vou comprar o curso e vou deixar eu lá parado. É, você tem que estudar, né? Tem que parar, sentar tua bunda numa cadeira. Eu sinto lhe informar, mas você tem que sentar, parar, escutar, estudar, praticar, refazer se for necessário. E assim, não tem outra forma de aprender, sabe? Vai fazendo, vai... E também ir se motivando aos poucos, sabe? Também. Estabecendo novos tipos de informação, de inspiração, outras pessoas que te inspirem e manter elas sempre frescas na sua mente, sabe? Sim. Isso é muito bom. A melhor coisa que eu fiz, eu vou te dizer, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi começar a comprar print das pessoas e botar na minha parede. Porque daí eu fico olhando e fico, nossa, que coisa mais linda, né? Aí eu fico sempre inspirada, sabe? Porque eu tô sempre rodeada de artes bonitas. É, eu acho que isso é muito legal, assim, ter um amor pela coisa, não só porque você faz, mas porque você gosta do que outras pessoas fazem também, sabe? Exato. Em algum momento esse mês, acho que foi no podcast que eu gravei com a Letícia e Mai, ou foi na live que eu fiz com ela esses dias lá no Insta, que ela falou sobre a importância da gente consumir o trabalho de outros artistas, não só olhar e admirar aquilo, mas consumir mesmo, sabe? Tipo, encomendar commission de outras pessoas, comprar print de outros artistas e tal, e criar essa relação, não só de mercado, mas de aproximar um pouco isso da sua própria vida, sabe? Porque às vezes a gente fica muito nessa de, ah, quero entrar no mercado de arte, mas o quanto você consome de arte, sabe? Tipo, o quanto você faz esse mercado girar, sabe? O quanto você tá próximo disso, porque é uma vida de mão dupla, né? Então... Gente, é tão bom comprar coisas todos os dias dos outros. Eles fazem coisas tão, assim, caprichoso. Compre prints. Essa é a nossa dica. A coisa mais feliz da minha vida é quando chega o correio falando que é pra mim, eu vou ver e é uma coisa de artista. E é inacreditável, os pacotes são todos sempre muito bonitinhos. É sempre, tipo, tu sabe que é da loja de artista, sabe? Que é totalmente diferente do que se fosse de outro, sei lá... Com certeza. Com certeza, vem tudo com a fofura, brilhado com carinho. Gente, tem gente que tem até perfuminho pra botar, pra ficar cheiroso. A gente coloca na lojinha da Rê. Olha, eu acho chique demais. Tipo, ai, você tá tendo um cheirinho do meu escritório. Exatamente, essa é a vibe. Desvirtuamos completamente do assunto, volta. É verdade. A gente tá falando de frustração e comparação, de repente, ai, compra na nossa lojinha, sabe? Mas é sempre importante incentivar as pessoas a consumir arte também. Que a gente também vive disso. Exatamente. Se você quer viver disso, querido ouvinte, né? Vamos lá, vamos participar desse movimento. Próxima pergunta. Já que a gente tá falando de se aproximar de outros artistas e dessas referências mais perto, né? Da gente. Eu queria te perguntar se você acha que networking é importante desde o comecinho da carreira. Cara, eu acho que é super importante, sabe? É aquele negócio que a gente já tinha falado, sabe? De chegar na DM e conversar com a pessoa, sabe? Aham. Eu vou dar um exemplo de coisas que acontecem no meu Instagram e que eu acho que é muito... Eu adoro essas histórias. É que é, tipo assim, não acontece só comigo. E eu sei que acontece com outras pessoas. São sempre as mesmas pessoas que fazem isso. É tipo assim, tem gente que vai lá na minha DM e conversa comigo de verdade, sabe? Troca uma ideia sobre algum assunto. Ah, eu levanto alguma temática e aí as pessoas me respondem. E eu adoro fazer isso no Instagram. Acho que é a coisa que eu mais, assim, ó. A minha coisa favorita é a brincar de pergunta e conversar com as pessoas. Adoro fazer isso. Inclusive, façam, porque é muito interessante pra te conhecer teu público. E também os artistas, porque tem várias pessoas que respondem, assim. Sim. E aí, beleza, tem gente que troca ideia e tal. Mas tem gente que simplesmente joga a arte dele lá, tipo, no meio da minha DM e não fala nada. Manda um post que ele fez, assim, e não diz nenhum. Eu falo, tipo, tal, o que eu faço com isso aqui, com essa informação? Tu só jogou essa informação pra mim e eu não sei o que fazer, sabe? Tipo... Não é querendo ser... Nossa senhora, você está usando a minha DM pra poder ser... Não, cara, tipo, conversa comigo. Fala assim, ó, olha só. Eu fiz essa arte aqui, quero saber o que tu acha. Ou se tu pode dar uma curtidinha lá pra me ajudar e tal. Tipo, cara, fala qualquer coisa. Só não joga um monte de coisa aleatória na minha DM. Porque senão, eu não vou responder. Eu só vou responder mais. Tipo, antes eu até, tipo, dar uma curtidinha e tal, mas eu pensei, cara, não dá pra, tipo, incentivar esse tipo de comportamento. Porque, tipo, se tu quer conversar comigo, se tu quer que eu, tipo, veja a tua arte mais e tal, tipo, sei lá, siga, coisa assim. Pô, conversa comigo, não tem problema algum, sabe? Várias pessoas eu conheci, assim. Tem que ser uma troca, né? É, exato. E, assim, eu acho que o artista Twitter também é um lugar muito bom, cara. A categoria de artista, o artista Twitter. O artista Twitter, ele é um lugar também muito legal pra conhecer as pessoas. Porque, além do Instagram, né? Porque, normalmente, eu falo mais do Instagram, mas eu acho que o Twitter também é um lugar, tipo, legal pra te conhecer as pessoas de verdade, sabe? E também trocar ideia cara a cara. Cara a cara, tipo, digamos, né? Enfim, deu pra entender. Tipo, trocar menos, com menos, sei lá, porque, às vezes, o DM é meio chato de chegar. Às vezes, as pessoas ficam, ui, com licença, tudo bom, senhora? Não, 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 já pega, joga um meme, já faz uma piada. Exato, acho que o Twitter tem uma barreira de contato menor, assim, né? Porque a gente lida muito tranquilamente com pessoas que a gente nunca viu falar na vida comentando as nossas besteiras lá, né? A gente lida uma pessoa completamente de história e manda um negócio e fala, tipo, Ah, beleza, eu respondo, sabe? Acho que aproximação com estranhos no Twitter é bem mais normal. É, eu acho que, assim, ele pode ser um ambiente, às vezes, um pouco tóxico, né? Bastante tóxico, sim. Mas, assim, várias pessoas que eu sou amiga hoje em dia, que a gente troca ideia e que se ajuda, assim, eu conheci de lá, sabe? Aí, depois, partiu pro Instagram. Tem gente que até não siga o Instagram ainda. Eu conheci você pelo Twitter, pelo Twitter. É, tá vendo? Eu conheci seu trabalho pelo Twitter. Tá vendo? E é muito bom, lá tem sempre umas correntinhas de arte, eu fico, tipo, bom, que bonitinha, eu vou participar também. Eu acho que é muito massa. E, até hoje, eu tenho gente que eu tenho que seguir lá no Instagram, que eu... Aí, quando eu olho, assim, ué, mas eu não te sigo aqui. Também fico um pouco chocada. Fico, gente, eu vejo todas as artes que você posta. Onde é que eu tô vendo isso? Aí eu vou ver no Twitter. Não, exato, exato, exato. Acho que podia ter um negócio pra te, tipo, seguir no Twitter, já segue no Instagram junto, né? Seguir em todas as redes sociais que a pessoa tem, automaticamente, clique neste botão. Ah, ia ser perfeito. Ah, ia ser perfeito. Gente, alguém, pelo amor de Deus, faz isso. Se a programadora aí ouvindo a gente, por favor, manda essa pra nós. Ia ser ótimo. A gente já falou de várias coisas, né? Falou da trajetória, falou de como escolher qual área seguir, falou sobre o lance de como lidar com dinheiro no começo, frustração, comparação, sobre networking. Tem outra coisa que é bem importante e que é um pé, a pedra no sapato de boa parte dos artistas, que é como manter uma rotina de estudos. Ai. Ai, dor. Ai, ai, dor. Ai, ai. É que, às vezes, a gente fica, eu entendo bem como é que é isso, porque às vezes a gente fica tão, assim, nossa, eu vou fazer muitas coisas, muitas coisas e daí não tentei pra estudar. Mas eu consegui resolver isso, porque eu também tava sem, tipo, estudar muito. Você conseguiu resolver isso e já fiquei surpreso. Conta pra mim como é que foi. Eu consegui resolver isso. Na verdade, uma coisa muito simples, que foi começar a usar meu sketchbook. Que meu sketchbook tava pegando pó. E daí eu pensei, ó, não, vou começar a comprar materiais pra fazer isso pro meu sketchbook. E daí eu comecei a estudar, tipo, porque eu acho que quando tu faz só coisas no digital, falando digital, assim, ele não é tão, ele não te pune tanto pelos teus erros, sabe? Porque tem um contra o Z. Tu pode apagar e começar outro arquivo. Tipo, se tu errou alguma coisa. Eu acho que já no sketchbook, tu vai ser muito mais penalizado pelos teus erros, sabe? Então, tu vai parar e realmente focar naquilo lá. Diferente do digital. Então, por exemplo, eu faço bastante estudo de gesture, de anatomia, de, às vezes, composição que eu quero fazer. E daí, às vezes, eu faço em algum desenho que vai pro digital depois. Mas eu, tipo, coloco todas as ideias que eu tenho no sketchbook. Então, isso acabou sendo minha forma de estudo, sabe? E tá sendo muito legal pra mim, tipo, testar outras mídias que não seja o digital. Porque, às vezes, a gente fica tanto tempo no digital que cansa, sabe? E tá olhando direto uma tela e coisa e... Aí, o que que eu faço? Eu pego, boto, tipo, estúdio vlog. Daí, eu procuro estúdio vlog de artista. E eu vendo como outras pessoas trabalham. E faço o meu próprio sketchbook, sabe? Ou, tipo, vejo o sketchbook tour. Ah, eu adoro ver sketchbook tour. Nossa, eu adoro. Nossa, eu amo também. Gente, eu vejo o sketchbook tour. Eu sou muito chata com isso. Sketchbook tour e estúdio vlog, acho que foi um dos meus mais assistidos no YouTube, assim. É, tipo, o canal da Franerd, eu abro o meu YouTube, tipo, seis indicações de vídeo, assim. É, ok. É claro, é muito bom treinar o teu algoritmo pra isso. Porque ele já chega e já bota, assim. De manhã, às vezes, eu falo, hum, vou fazer um pouquinho de sketchbook. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito isso. Tipo, de manhã cedo. Porque eu falo pra ti, não. Eu gosto de trabalhar de manhã e termino às cinco da tarde. Porque de noite eu já tô mais, tipo, mais falado que pra cá. E tem tempo livre pras outras coisas que não são trabalho, que eu acho que é importante também. É, é muito importante isso também. Tipo, tu reservar um tempo pra ti, sabe? Tipo, pra jogar teu joguinho, pra conversar com teu amigo, pra... E se não, tu tá já trabalhando e tu não tem uma vida. Uhum. E aí eu pego até manhã cedo. Eu boto o meu videozinho calmo da minha vida. Nada sobre política, por exemplo. Uhum. Então eu já vou expressar se eu boto, que é minha porcaria. Se eu começo o meu dia assim, acabou pra mim. Ah, não, não, não. Se eu começo lendo notícias, já tô lascada. Meu Deus do céu. Eu já fico assim, ó. Sede em brasileiro. Uhum. Aí eu abro o sketchbook, boto o meu videozinho e fico ali fazendo um pouquinho. Tipo, só um pouquinho, sabe? E aí depois, às vezes, eu pego e... Como a folha tem o meu sketchbook, que eu tô usando agora, ela é meio fina. Uhum. Então eu uso primeiro um lado da folha e depois eu vou fazendo as coisas no outro lado. Então eu tô meio que preenchendo agora. Tô numa etapa de preencher as páginas que tão em branco. Uhum. E aí, tipo, é legal porque tu faz tipo um scrapbook, sabe? Tu cola as coisas. E eu acho que tu tem um, sei lá, tem uma personalidade legal e tu vê as coisas que tão acontecendo na tua vida também, sabe? Uhum. Eu acho que é bem interessante isso. E é uma forma de bloqueada, sabe? Sim, mistura um pouco da tua arte com a tua jornada, né? Tipo, de vida mesmo. Uhum. Não só aquilo que você tá aprendendo. Eu acho que faz total sentido, assim. Eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam muito focadas em cumprir tarefas numa lista e não blocar isso em pequenos espaços de tempo ao longo do dia. Por exemplo, vai construir uma lista de estudos e aí você vai organizar ali sua semana e pensa, ah, beleza. Quarta-feira de manhã eu vou estudar anatomia. E aí você coloca isso na sua lista. Mas, tipo, vai estudar o quê? Sabe? Por quanto tempo? Porque eu acho que... E tu vai estudar o quê da anatomia? Às vezes tu quer uma coisa mais segmentada. Uhum. Às vezes tu quer uma coisa mais de ação ou coisa mais, tipo... É, tu tem que ter essa coisa na tua cabeça. Mas eu acho que também não se pressionar tanto a ter que estudar. Nossa, eu preciso parar. Às vezes tu só quer desenhar de boa e isso acaba sendo um estúdio, sabe? Sim. Também. Exato. E tu acaba testando algumas coisas que tu pode implementar no teu desenho digital também, sabe? Isso que eu tenho feito e tem sido muito bom pra mim, sabe? E pra minha arte também. Eu tô vendo uma evolução real, sabe? Uhum. Às vezes tem época do meu feed, assim, eu olho pelo Instagram, sabe? Porque normalmente eu boto as coisas no Instagram e eu vou vendo a evolução. E tem épocas do feed que eu fico, cara, isso aqui tá muito ruim. Tipo, eu não gosto mais. A época do feed é ótimo. É, tipo, eu digo, cara, eu não gosto disso. Daí tem épocas que eu fico, nossa, aqui eu dei uma olhada muito boa. Nossa, aqui eu tô top, hein? Orgulho. Orgulho da manhã do meu balancete. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. E é um pouco dessa sensação de renovar essa sensação de prazer por criar, assim, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo isso e se distanciam completamente da arte, assim. E a todo momento você tá analisando, tentando entender, sabe? Tendo aquele desenho muito consciente. O que é fundamental pra gente conseguir evoluir, né? Tipo, entender os processos, como você tá desenvolvendo aquilo e treinar muita observação e olhar. Mas, de vez em quando, é importante a gente só desenhar porque... Igual criança, sabe? Sem pensar por que que você tá fazendo aquelas formas em específico, por que que você tá estudando aquele tema. Não estudar. Só soltar a mão. É, não fazer aquilo por obrigação, parece. Porque às vezes, ah, eu tenho que estudar, mas é uma obrigação. Então fica uma coisa chata, sabe? Pô, por que que tu começou a fazer arte? Tipo, eu, por exemplo, comecei quando eu era criança porque era minha brincadeira com a Amanda. A gente desenhava junto. Porque a gente era antissocial, digamos assim. E aí a minha mãe só jogava, tipo, papel e caneta. Na mesa e falava assim, ó, fica aqui. Só não incomoda. E eu falava, tá bom, mãe. Você me comecei com essa caixa de lápis de cor. Que delícia esses dias aqui. Aí desenhava, sabe? Tipo, comecei porque era divertido. E eu quero continuar me divertindo com o meu trabalho. Porque é o que eu amo fazer, sabe? Então, se eu transformo ele numa obrigação, eu acho que tira muito o propósito das coisas que eu tô fazendo, sabe? Não sei. Exato. Tira o prazer um pouco da coisa, né? E, inclusive, acho que essa é uma ótima dica também pra gente dar pras pessoas. Agora há pouco eu falei que eu concordava só parcialmente com a afirmação de que estar no mercado de trabalho é uma validação de você ser artista. Eu já vi várias pessoas falando isso. E eu disse que eu não concordo inteiramente com essa afirmação. Porque, beleza. É legal você estar inserido no mercado de trabalho e tá ganhando dinheiro com aquilo que você cria. Mas eu também não acho que isso seja pra todas as pessoas. Às vezes você tem uma relação muito especial e única com a arte, mas você não quer transformar aquilo na sua forma de ganhar dinheiro, sabe? Exato, exato. E tá tudo bem. E tem várias artistas que não... Pode ser médico e gostar de desenhar, sabe? Exato. Ou qualquer outra carreira. É porque, assim, às vezes a gente transforma o hobby na profissão. Exato. Aí isso acaba com o nosso hobby. Então, assim, tenha um hobby, gente. Porque, sério, é muito importante ter esse momento pra te destravar um pouco das coisas, sabe? Eu, por exemplo, jogo joguinho. Aí eu tilto, aí eu paro. Hobby, pra mim, são coisas em que eu não tenho obrigação nenhuma de ser boa. Inclusive, acho que o contrário. Eu posso ser medíocre tranquilamente. Aham. Exatamente. Eu só me divirto com isso. Não tenho mais nenhum tipo de objetivo com isso aqui. Eu só quero diversão e momentos felizes e alegres, sabe? Nenhum momento de, tipo, nossa, mas tem pessoas que são melhores que eu nesse joguinho. Tipo, gente, não. Gente, tanto faz. É, tanto faz. Não importa, não muda nada na minha vida se eu vou ruim e isso aqui. É só um joguinho. Tá tudo bem. Exatamente, exatamente. Às vezes conseguir olhar, assim, pra nossa arte com essa leveza, sabe? De, tipo, sim, tem outras pessoas que fazem isso também, mas fazer o quê, né? A vida que eu tenho que me preocupar com a minha, não com a dos outros. Exato, exato. Dá uma paz interior, assim, eu acho. Ter esse distanciamento um pouco também. Uhum. Que bonitinho que foi isso. Gostei dessa... Desse fechamento aqui. Que não é o fechamento ainda, né? Porque a gente tem outras questões aqui pra falar. Porque... Paula, você está agora de frente com a Gabi. Uh! Esse momento do podcast é o momento no qual eu faço perguntas que são um bate-bola, jogo rápido. E aí você me responde rapidamente, tipo, papum. Aham. Ai, meu Deus. Nossa, você parece preparadíssima. Eu tô... Não, não tô. Mas eu vou ficar. Eu acho que não sei. Eu vou sobreviver. Ai, meu Deus. Tô suando. Ah, sacou. Vai dar tudo certo. Vou começar com uma face pra vocês se acostumando. Ai, meu Deus. Uma cor. Roxo. Um software. Photoshop. Qual foi a parte mais difícil de eu decidir trabalhar com arte? Putz. Essa foi difícil. Acho que... Interpreendência financeira. Qual foi a parte mais fácil? Porra, desenhar. Mais fácil de todas. Mais fácil de artista desenhar, gente. Essa parte é legal. Exato. Quando a Paula não tá ilustrando, a Paula tá... Tô jogando de alguém. Adoro. Primeiros artistas que foram inspiração pra você? Já falou da Ursula de Caer? É... Leuch também. A grandíssima. Ah, perfeito. Soberana. Ai, comprei o livro dela. Depois de um ano eu comprei o livro dela. Foi incrível. E... Que mais? Tem mais gente que tem que falar? Se você quiser, sim. Se tem alguém que você colocou ali no seu panteão dos artistas no comecinho da sua carreira. Cara, o Ross Draws eu também gosto muito. Um fofo. Ai, cara. Eu vejo muitos vídeos dele. Muito. Aprendi demais já com ele. E... Bom, de começo, assim, eu acho que foram eles que me inspiraram mais, assim. Beleza. Ou os ninjas de desenhar em cima das camadas. Eu sou a louca também. Eu sou igual a eles, assim. Ó, vida louca. Faz tudo por cima. Depois eu... Não importa, não importa. Arroba que todo mundo deveria seguir. É... Ai, gente. Tem tanta gente. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando arroba. Deixa eu ver. Acho que é a Rafa Hager. Porque ela dá muita dica a você. E... A Rafa também. Inclusive, já pode ficar aqui com ela, gente. Se vocês não ouviram, vou deixar o link na descrição. Acho que a Rafa tá fazendo os conteúdos muito legais, assim. Até pra quem tá começando. E pra quem tem medo de algumas coisas. E ela tá, tipo, abordando temas que... Tu com a ferida, sabe? Uhum. E isso é muito bom. Uhum. Mais arrobas. Art of Gabi, também. Já trabalhei com ela e foi incrível. Sou maravilhosa. Quem mais? A Qualua, também. E ela faz lives no Twitch. E é maravilhosa. Queridíssima. E ela faz bastante tradicional também, né? Sim, muito tradicional. E agora ela começou a fazer digital, mas agora... E... Eu vou falar da minha irmã também. Amanda, ela tem sorte. Se ela me mata. Eu já tava, tipo... Cara, se ela não falar da Amanda, isso aqui vai dar um B.O. Isso vai dar um problema, meninas. Ela me mata, ela me mata. Não, não. Não, mas ela faz umas artes legais também. E ela também é, tipo, a Rafa, assim, que cutuca na ferida das pessoas. Assim, se tu quer umas coisas faladas na tua cara, ela vai falar. Você quer a verdade jogada na tua face? Segue esse pessoal aqui que você vai... Que são verdades que precisam ser ditas. É, aquelas coisas que a gente precisa mexer e resolver, né? Aham. E é bem engraçado também. Tá pra dar uma cizada ainda. Um conselho pra acalmar o coração de quem tá começando. Tenham paciência. As coisas vão acontecer no seu tempo. E vai dar tudo certo. Acredita e confia. Tá tudo bem também, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar. Eu acho que tem que, né? Eu acho que é impossível você evoluir sem errar. Exato. Sério, não tem como. Não, é impossível. É impossível. A gente tem quem vai acertar tudo de primeira. É impossível. Nem que tu seja, assim, a pessoa mais braba do mundo. Exato. A gente tem que lembrar disso sempre. Porque, se não, vai ser muito mais difícil. O processo ficou mais difícil e a gente não aceita o erro, né? Uhum. Nossa, é muito ruim isso. E por último... Ai, meu Deus. Vamos falar teu curso. Agora sim, chega esse momento. Conta pra gente o que você vai ensinar, Teacher Paula. Porque, assim, quando a Peixe que organiza os cursos aqui na escola, né, gente? Pra quem não sabe, Thaís Peixe Cuida está encarregadíssima dessa parte de organizar os cursos e tal. Aí ela me falou, tipo, foi no começo do ano. Tipo, em abril ela já falou, ó, tô falando com a Paula e tal. Eu já fiquei... E aí, quando você começou a mandar as coisas do curso, ela ficou, cara, é sementa desse curso, é uma das coisas mais organizadas que eu já vi. Sério? Ela falou isso. Aí ela me mostrou, eu fiquei, uau! Então, conta pra gente. Eu tenho orgulho dessa minha organização pra explicar as coisas. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou... Como é que eu vou dizer? Um pouco lenta. Algumas coisas. Então, o que que eu faço? Eu sempre gosto de deixar as coisas bem certinho em etapas. Assim, pra qualquer entender. Uhum. Porque... E foi, tipo, muito isso que eu tentei fazer, sabe? Quando eu tava montando o curso e tudo mais. E, assim, toda hora eu fico pensando, cara, eu posso falar disso aqui também? E daí eu vou lá e boto mais alguma coisinha. Ai, sério. É, porque é importante, né? Tipo, você entendeu. E, tipo, assim... Você passou por esse processo. Então, né? Olhando pra trás o que você queria ter aprendido. Como eu pensei na hora de montar o curso, assim, né? Como é ilustração digital para iniciantes. Então... Eu pensei assim, ó, cara. O que que eu ia gostaria de saber quando eu tava lá no começo? Que eu não sabia nada. Que eu tava no mousepad do meu... Do meu notebook velho. Uhum. Tipo, caindo nos pedaços. E o que que eu gostaria de saber, sabe? O que que daria... É... Seria um atalho se eu já soubesse agora, sabe? Uhum. Então, eu tentei ver muito por esse lado, sabe? E aí, a gente, tipo, botei, tipo, várias coisas. Tipo, anatomia. Tipo, de uma forma, né? Que seja um pouco mais tranquila pra aprender. Porque as pessoas pedem muito fazer tutorial de anatomia. Mas não é assim pra fazer, sabe? Uhum. Ah, não vai ser que... Não é uma coisa tão fácil. Não é um fato de 30 minutos aqui que a gente vai resolver seus problemas. Exato, exato. E tem método pra fazer isso de uma forma que tu também vai... Pra se sentir confortável fazendo. Aí, faz-me um pouco de cores. Eu botei três tipos de pintura no curso. Uhum. Pra, tipo, ter opções. Porque tem gente que gosta de fazer de mais de um jeito. Mais de outro, mais de outro. Então, tipo, botei opções. Que é basicamente, assim... O que eu aprendi... Quando eu falei pra ti que eu tava fazendo da estamparia. Que eu tinha que fazer vários tipos de traço. Então, nisso aí, eu tive que, tipo... Cara, isso é muito importante, sabe? Porque eu consigo pegar vários tipos de projeto. E entender por que e como são vendas cada um deles, sabe? Uhum. Então, assim... Eu deixei o mais completo possível. Pra, assim... Saírem fazendo várias artes maravilhosas. Ah, que maravilhoso. E o meu objetivo é ver esse resultado no final do curso. Uhum. Acho que é importante deixar bem destacada essa parte. De que esse curso é pra quem não sabe nada. Nunca mexeu no digital. Uhum. Consegue fazer e acompanhar as aulas tranquilamente. Porque essa é uma dúvida que a gente sempre recebe. Uhum. Assim, se tiver algum background, daí, né... Assim, vai repetir algumas coisas. Mas... Sim, mas... Mas dá pra começar assim, ó. Estou liso. É, tipo assim... Quem não sabe nada, 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 nada... É, assim... Qual? Venha. Aí a Tia Paula vai explicar tudo. A Tia Paula vai chegar e vai falar assim, ó. A gente vai abrir o Photoshop. É isso. Beijo. Essa foi a tarefa de hoje. Ah, é verdade. Precisa uma tarefinha também. Assim, pra você ter a confiança nas coisas. Claro. Precisa, né? Essa evolução do processo. Suas aulas começam no comecinho de agosto, né? Acho que vão ser três meses. Então, são doze aulas, se não me engano. São doze aulas. Exatamente. Então, vamos ver. Agosto, setembro, outubro... Gente, no final de outubro. Você pode começar o curso no final de outubro. Você vai saber o básico de ilustração. Não é maravilhoso isso? Olha só. Olha essa perspectiva de futuro para 2021, que você achou que não ia acontecer nada. Né? Não vai ser assim. Né? Ah, mas eu vou falar pra Tia. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite e começaram a falar comigo. Eu fiquei, gente... Eu até... Até vocês tinham aberto... Tipo, ah, quem quiser dar aula. Deu, fiz o cadastro e falei assim, ah, será, né? Aí, eu até twittei. Ai, será que eu fosse chamada de Tietchan Paula? Um coisinho, eu até... Aí, tipo, alguns meses depois me chamaram e eu fiquei... Meu Deus, Tietchan Paula! Oficialmente Tietchan Paula. Ai, meu Deus, isso tá acontecendo de verdade. Eu não acredito, eu vou chorar. Ai, eu espero que você curta muito a sua primeira turma. Tenho certeza que... Alô, você já falou que eles já estão empolgados, né? Ai, tem um monte que já vem falar comigo. Eu fico, ó, vocês são uma gracinha. Tenho certeza que sua turma vai ser ótima e os trabalhos finais vão ficar a coisa mais incrível do mundo. A galera vai evoluir bastante em pouco tempo. Ai, muito obrigada. Então, obrigada, Paula, por aceitar o nosso convite de virar a Reu Prof. Por aceitar o convite do podcast também pra dar várias dicas, pra deixar as pessoas que estão começando mais calminhas. Esse é um guia legal aí pra quem tá muito perdidão em como é que funciona esse mundo de arte digital. Gente, tá tudo bem, porque é realmente um pouco complicadinho, mas dá tudo certo, dá tudo certo. A mensagem final do podcast é sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem também, gente. Tá tudo bem. Eu tô falando muito isso de uma mente. A gente vai internalizando, né? A gente quer acreditar também. Então a gente repete. Exato. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas muito obrigada pelo podcast e pelo curso também, que eu fiquei muito feliz de receber o convite e de desenvolver esse curso, porque eu tava muito querendo fazer algum conteúdo assim mais voltado pra quem é iniciante, porque eu também recebo muita dúvida, muita pergunta e tals. E eu acho que o curso é muito melhor pra poder explicar as coisas certinho sem se apressar, sabe? Porque cada coisa tem o seu tempo. É, pra dar um progresso, né? E é isso aí, gente. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês na minha turma. Vou deixar o link aqui pro curso da Paula na descrição, como eu falei no começo. E todos os links que ela comentou aqui também, das arrobas que eu seguir e quais artigos são referência pra ela, também vão estar aqui embaixo. Só os top. Só os top. E é isso. Fechamos a porta de mais uma sala da 604. Semana que vem estarei de volta com mais um convidado, um convidado incrível. Obrigada, Paula. E seja muito bem-vinda. Obrigada. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, 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 tchau.